Nesse episódio de hoje, o tema é a mensagem de Hebreus. Quem Jesus é? Qual é o papel de Jesus? Provavelmente você nunca vai conseguir isso na sua vida. Qualquer boa ação que é feita por aí vira mídia. Então, essa fórmula mágica, eu acho que resiste. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso talcast. Agora, o que é esse? E se semana passada nós estávamos em clima de Natal, agora nós estamos em clima de Ano Novo, Vida Nova e de Hábitos Novos. Portanto, você tem que estudar a lição todos os dias, acompanhar o nosso talcast. E eu quero te desejar um Feliz Ano Novo. E já que ele estava aqui semana passada sozinho, agora não está mais. Meu amigo Rafael, Feliz Ano Novo. Que bom eu estar com você aqui neste início de ano, juntos, participando nesse talcast aqui. Obrigado, Tyson. Feliz Ano Novo, galera de casa. É um prazer estar aqui começando o ano com vocês para falar de um tema interessante, não? É isso aí. E Ano Novo iniciado com lição nova, esse ano promete, não é mesmo? Promete mesmo. Tema dessa semana, a gente vai falar sobre a mensagem de Hebreus. E aí, Tyson? É isso aí. O tema está interessante, Rafael. E eu quero externar a minha felicidade. Ano Novo, Vida Nova, Hábitos Novos e Contrato Novo, né, pessoal? Eu estou aqui. Obrigado por vocês terem votado lá. Para você que não votou, o problema é seu. Eu vou continuar aqui. Brincadeira, gente. Você está no meu coração, é só para descontrair. Mas estou feliz de estar com vocês aqui nesta temporada. O pessoal vai enjoar bastante da gente, Rafael, talvez de mim. E quem sabe o contrato permaneça, né? Mas não estamos só. Não estamos só. Estamos acompanhados. E como você diz? Bem acompanhados. Bem acompanhados. E eu gostaria de, então, apresentar para a galera de casa ele, que já trabalha há mais de 10 anos com regência e orquestra. Ele está se formando, já está basicamente formado pela faculdade estadual, do estado, perdão, faculdade do estado do Amazonas. Filho de pastor, músico excelentíssimo e maestro excelentíssimo, Christian, nosso amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui nesta programação. É a primeira vez que eu estou aqui, então... Fica tranquilo. Vamos lá. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo com a gente, viu? E está em casa. Está entre família. Christian, faltou uma informação aí, Christian. Você... Casado. Muito bem lembrado. Solteiro. Estado civil, Christian. Solteiro, solteiro. Bom, você de casa... Christian, que mal me pergunte, quantos anos? 34. 34. 34 anos. Um jovem músico, maestro de 34 anos. Então, você aí de casa, quem sabe esse não é o coro que falta na sua canção. Mande... Mande uma DM para ele, vai estar aparecendo ali o Instagram dele. Sobe o hashtag, quero brilhantar a minha vida com música. Que o Christian vai entender o recado aí. Vai aparecer o Instagram, editor. Coloca um coraçãozinho. Para significar o like. Isso aí, bota o Instagram do Christian aí. Quem quiser, corre lá e dá um match que o Christian está na obra, disponível para uma varoa abençoada, né, Christian? Tem que ser ungida. E assim, também temos aqui uma pessoa... Não decorei todas as informações. Você decorou assim. Cara, excelente ali, né? Mas uma pessoa que, ó... Recentemente acabou de chegar de uma missão, um ano emissão, e um ano emissão pela divisão, né? Pela divisão. E assim, mais antes ela ia para lá, ela já era regional, já passou por distrital. Bacharel em Direito. Pessoa top, hein? Jade, seja bem-vinda, Jade. Muito obrigada, Rafael. Olá, um feliz ano novo para todo mundo, para vocês, meninos, e para você que nos assiste. Estamos de volta em Cuiabá. Já cheguei direto aqui, é uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite. Vai, vai, Thais. É isso aí, gente. É bom tê-los com a gente, sejam bem-vindos. Ah, você esqueceu da pergunta, Thais. Desculpa, gente, estagiário. Faça a pergunta, Thais. Ah, verdade. Perdão, 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 gente. Perdão. Não me demitam ainda, eu vou aprender. Jade, a galera de casa quer saber o estado civil. E aí, Jade? Casada. Noiva. Tô... Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Esperando em Cristo. Amém. Esperando em Cristo. Em Cristo. Cristo. O editor já sabe o que fazer. Tem um código, eu não sabia. Eu já tô entendendo agora, gente. Desculpa você aí de casa. Tô entendendo agora que existe um código. Já o editor já entende toda vez que uma pessoa está esperando em Cristo. A espera acabou, porque ele veio pra esse programa. O Mato Grosso inteiro está vendo. O Brasil inteiro está vendo. E quem não sabe, quem sabe, o couro apareça. Né, Christian? É isso aí. Então, vamos lá, então. Lição, estamos falando sobre a mensagem de Hebreus. É isso aí, Rafael. E aí? O que você achou dessa lição? Você gostou dessa lição? Você tá gostando desse tema? Você falou que gostou. E aqui, a mensagem de Hebreus. Eu achei a lição fantástica, mas eu já quero começar, se você me permite, com uma pergunta pros nossos amigos. Pode perguntar. E eu vou perguntar, Christian, a lição dessa semana fala basicamente sobre qual vai ser a mensagem principal, o cerne de Hebreus. Eu queria saber de você, meu amigo, a partir do estudo da lição, da sua experiência aí como Adventista, quem Jesus é? Qual é o papel de Jesus? Eu acredito que Jesus, pra mim, na minha vida, ele é aquele que me ajuda a enfrentar as dificuldades que eu não consigo vencer. Não é fácil ser jovem Adventista. E eu sou jovem, tá? É sim, é sim. É sim, é sim. E assim, o jovem Adventista, ele enfrenta muitas lutas que muitas vezes, por nossas próprias escolhas, quando somos adolescentes, né? Em tempo de rebeldia, a gente acaba não conseguindo ter força pra vencer esses tipos de dificuldades. E quando nós, jovens, entendemos que confiados em Cristo, ele nos dá força, ele media a nossa vitória, porque sozinho a gente não consegue vencer de forma alguma, eu passei a compreender isso. Porque a partir do momento que eu me lanço a ele, pedindo que ele me ajude a vencer esse problema, eu sei que eu sou sempre vitorioso. Então, pra mim, ele é aquele que me ajuda a vencer. Bacana. E pra você, Jade, você tem? Eu sou formada em Direito, né? Ok. Então, pra mim, ele é meu advogado. Eu gosto da figura... Vamos pro clássico, né? Vamos pro clássico, né? Mas eu gosto da figura do mediador, aquele que consegue interceder por nós, sabe? Eu sozinha, como o Cristian disse, eu não consigo. Eu preciso de alguém que vá por mim, alguém que fale por mim. Alguém que me represente diante de Deus e diante também de Satanás, nos livrando e mandando anjos, enfim. Então, eu gosto da visão de Deus como mediador, como advogado. No episódio passado, eu falei, né? Sobre ser agente secreto, né? E assim, a característica de Jesus Cristo não tem nenhuma de agente secreto. Há algumas maneiras, alguma forma de a gente ter essa característica de Jesus em nossa vida. Você aí já viveu bastante, passou por bastante dificuldade, a gente tava conversando aqui por fora, né? Bastantes experiências inusitadas. Há uma maneira, há uma fórmula mágica de a gente estar usufruindo essa característica de Jesus Cristo em nossa vida, como jovem, ou só quando for adulto. E aí? Pode qualquer um. Eu? Fica à vontade. Eu acho que a caminhada com Jesus e esse contato com Ele não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Então, não importa se eu sou jovem, se eu sou criança, se eu sou adulta, eu consigo ter essa relação com Ele, sabe? Eu consigo mostrar pra galera quem eu sigo, quem eu sirvo e mostrar pra os outros as qualidades de Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, independente da idade. Bacana. E uma coisa interessante é que não é fácil, não é fácil você mostrar pra os outros que você confia nesse Jesus, de que Ele pode fazer parte da sua vida. Porque o mundo oferece tantas coisas que afastam você dEle, que fazem você deixar de acreditar nele, que se você não quiser mesmo, se não quiser que Ele faça parte da sua vida, provavelmente você nunca vai conseguir isso na sua vida. Porque é uma decisão nossa. Então, essa fórmula mágica, eu acho que existe. Na minha concepção. E que fórmula mágica é essa? É o querer. Entende? E assim, e esse querer, ele só vem depois que você cai e levanta e cai e levanta. E você percebe que você está sofrendo muito. O jovem sofre muito. Você repara que o jovem sofre muito e não é fácil você levantar e cair várias vezes. Às vezes dá vontade de desistir. Mas quando você fala, não, peraí, está na hora, eu quero fazer dele parte de mim, eu quero vencer também, aí você começa uma caminhada de vitória. É isso aí. Quando a gente usufrui de uma das características de Jesus, que é mediador e alguém que está aqui pra nos ajudar, e auxiliador, a gente consegue vencer. Mas eu fiquei curioso porque a lição fala também de Jesus como sumo sacerdote. A lição coloca Jesus como o sacerdote que está acima de todos os outros que já existiu e o maior de todos que virá a existir porque ele é o maior de todos, sumo sacerdote. De que maneira essa característica de Jesus é útil em nossa vida? E aí é claro que a gente precisa entender qual é o papel do sacerdote, qual é o papel de Jesus como sumo sacerdote e de que maneira isso traz, de que maneira isso reflete na vida do cristão. E aí? É, eu vou tomar a frente aqui e falar logo, mas assim, pensando na figura do sumo sacerdote, o que ele fazia? Simplesmente era falar para Deus que havia uma nação que estava desejosa de ter um relacionamento com ele. Certo? Era basicamente isso. Hoje, quem nós temos como figura terrestre de sumo sacerdote? O ser humano perdeu essa visão sólida de o que é um sumo sacerdote para si. Se tornou uma coisa que eu estava até conversando com ela nos bastidores, que assim, nós esquecemos nós esquecemos essa figura de quem eu sou, quem Cristo é para mim, se tornou uma figura longe, assim, sabe? Cristo lá longe, assim. O sumo sacerdote só figura aquele ser que se vestia num monte de pedra e tal, mas não é uma coisa real na minha vida. Então, assim, quando nós conseguimos se tornar palpável a figura do sumo sacerdote, que é aquele que diz assim, olha, Deus, o Cristian, os meus filhos lá embaixo estão querendo um relacionamento com o senhor, nós vamos passar a ter uma outra visão do que a sumo sacerdote, né? Posso só complementar uma coisinha, Rafael? A gente tinha na época os sacerdotes e os sumos sacerdotes. É importante a gente pensar em quem o autor, para quem o autor está dizendo. A visão de hebreus é uma visão do Antigo Testamento. Então, era uma galera que entendia muito essa questão do santuário. E a diferença, uma das diferenças, óbvio, tem mais, mas uma das diferenças entre o sacerdote e o sumo sacerdote é que o sumo sacerdote conseguia entrar no Altíssimo. Quer dizer, ele conseguia ter um contato maior com Deus na figura do santuário, né? Ele conseguia entrar onde nenhum outro entrava. Então, quando a Bíblia nos coloca que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que tem um acesso real com Deus. Ele é aquele que tem um acesso ilimitado. Ele pode chegar lá e entrar e conversar com Deus, enfim. Eu acho que também é essa figura que ele quer nos passar. Ouvindo vocês falar, eu tive uma ideia, eu tive um insight aqui que você falou assim, que muitas vezes a gente esquece quem nós somos, entendeu? E o que Deus é fica distante. Eu falei assim, cara, pior que não é verdade. Porque se a gente não sabe quem nós somos, o que nós estamos e como nós estamos, a gente não consegue entender a figura de Cristo. Porque a figura de Cristo é uma figura de restauração, de salvação. Se a gente não consegue entender que a gente é pecador, que a gente é falha, que a gente precisa de um sumo sacerdote, ele cada vez mais vai ficar distante. Falei, cara, que legal. Você parou pra pensar nisso, Thais? Sim, sim. Inclusive, o sumo sacerdote é o mediador, né? E por isso que essa lição, essa semana, vai falar muito sobre Jesus o mediador. Alguém que vai resolver os problemas que nós não conseguimos. Porque eu, por conta própria, não consigo ser santo. Eu não consigo ser salvo. Jesus resolve. Eu, por conta própria, não consigo fazer com que a minha oração chegue a Deus. Jesus resolve. Eu, por conta própria, não tenho força pra levantar. Como o Cristian disse, que na caminhada cristã, você, jovem, já deve ter caído. E se não caiu, cuide pra que não caia. Mas se cair, nós temos um advogado, um sumo sacerdote junto a Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos quem nós somos, e o principal de tudo é quando nós entendemos quem Jesus é, e aí nós enxergamos ele realmente como um sumo sacerdote, um mediador presente, fica muito mais fácil de nós entendermos que a graça do sumo sacerdote está disponível a cada um de nós. Essa lição tá fantástica, não é mesmo, gente? Tá mesmo. E assim, pra gente ir já para os finalmentes, tem umas coisas que acho que é interessante. Porque a gente falou de muita coisa teológica aqui, sumo sacerdote, etc. E partindo pra prática, coisa prática que eu posso fazer. Nós, como jovens, enquanto jovens, o que nós podemos fazer pra que as outras pessoas enxerguem Cristo? Então, eu olhar pra você, Cristian, vou ver assim, cara, aquele cara ali é cristão. Vou olhar pro Tyson, aquele cara ali é cristão. Vou olhar pra Jade, aquela jovem ali é cristã. O que nós podemos fazer? Coisa prática. Vamos lá, coisa que vocês já fazem. E aí? O Cristian até tava falando, a gente tava conversando ali um pouquinho sobre a lição, ele falou, ele falou assim, por exemplo, Jesus deixava de comer pra dar pro outro. Jesus, eu acho que a gente tem que começar a colocar isso, sabe? Prático, pessoas que eu consigo ajudar real. São coisas que Jesus faria. E são coisas que o mundo tá necessitado. Tanto é que qualquer boa ação que é feita por aí vira mídia. Porque não é normal com que as pessoas façam. Então, a partir do momento que eu consigo fazer, demonstrar isso pra pessoas que precisam, não só financeiramente falando, mas talvez mentalmente falando, talvez uma ajuda, um apoio psicológico, enfim. As pessoas conseguem perceber essa diferença. Bacana. E uma coisa interessante, eu vou usar um termo dela, e se eu tiver errado, você pode me corrigir, por favor. Mas assim, eu jamais posso ajudar uma pessoa se eu me sentir inferior a ela. Vamos entender essa questão. Um advogado, qual a função dele? É ser o elo entre eu e o juiz. Pra o juiz, eu estou sempre errado. Certo? Pra o juiz, eu estou sempre errado. O advogado, ele está com a função de me ajudar a chegar até o juiz pra que eu seja limpo, seja correto, seja certo. Entende? Ele me ajuda a ser isso. Quando eu compreendo que eu estou certo, quando eu compreendo que eu fui purificado, fui renovado, eu tenho condições de ajudar o meu próximo. Então, essa questão que ela falou que é muito importante, que é eu dar de mim para o próximo, eu dar não só o meu tempo, como os meus dons, como os meus talentos para o próximo, eu preciso de compreender que eu fui purificado, eu fui santificado. Eu jamais vou conseguir, achando que eu sou pior do que aquela pessoa, erguer ela porque eu não consigo fazer isso. Por isso que eu preciso da figura de Jesus, pra que eu possa, de forma prática, dar de mim para o próximo. Uma certa vez, eu saí para ajudar uma pessoa que precisava de comida e precisava de roupa. E eu fui dar, no momento que eu fui dar essa roupa pra essa pessoa, eu olhei e falei, cara, a minha roupa está pior do que a dele. Como eu posso ajudar essa pessoa? Então, quer dizer, eu parei pra pensar assim, não, peraí, eu preciso de fazer algo mais por ele. fazendo com que eu tenha condições de, através de compreender a minha situação, fazer com que o próximo seja ainda mais elevado. Bacana. Então, o princípio é, transborde. É isso aí. Entendeu? Transbordando, a gente enche os outros, né? A gente deixar de nos encher, encher outra pessoa. Transborde ao ponto que você vai derramar águas ao redor e as outras pessoas vão ser enchidas. É isso aí, Rafael. Amém? Tyson. Lição fantástica. Muito obrigado a vocês por estarem aqui com a gente, viu, pessoal? Você aí de casa, não deixe de estudar a lição durante essa semana. Você vai entender qual é a mensagem de Hebreus. E é isso aí. Você quer descobrir como mostrar Cristo pras pessoas? Então, primeiro, você precisa entender quem é Cristo. E essa lição é a oportunidade pra você conhecer Cristo intimamente. E essa semana você vai entender algumas características de Jesus. Então, estude a lição. Não perca. Não deixe de curtir aqui, deixar o seu like no nosso vídeo. Seguir as nossas redes sociais. Qual é a nossa rede social mesmo, Rafael? Arroba jovensadventistas.leste.mt Nosso Instagram, segue lá. E aqui no Adventistas Leste Mato Grosso. Siga, se inscreve, ativa o sininho pra não perder. E compartilha pra todo mundo. Porque quando você compartilha esse nosso TalkCast, você nos ajuda a alcançar mais pessoas pra Cristo. E também a incentivar o seu jovem, o seu amigo, a estudar a lição todos os dias. Então, não se esqueça. Vamos ver. 2022 é a hashtag euestudo a lição todos os dias. Beleza? Eu estudo a lição todos os dias. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Rafael, obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. E é isso aí. Ficamos por aqui. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto